E gente que veio cantar no meu aniversário. Andréia Veiga, a minha sempre-partista. Basta a gente se tocar, pro meu coração bater. Basta a gente se beijar, pra você se derreter. Sei que você é tudo o que eu quis, tudo o que eu quis. E só o meu amor te faz feliz. Azul do céu, sabor de mel, tudo é canção. Meu coração que chega a doer, tem tanta paixão no peito, no peito. O passarinho canta pra mim, porque o amor faz coisas assim. Não dá pra brincar, vou te namorar a sério, a sério. Basta a gente se tocar, pro meu coração bater. Basta a gente se beijar, pra você se derreter. Tudo o que eu quis, tudo o que eu quis. Basta a gente se tocar, pra você se derreter. E só o meu amor te faz feliz. Aço do céu, sabor de mel, tudo é canção. O meu coração que chega a doer, tem tanta paixão no peito. O meu coração que chega a doer, tem tanta paixão no peito. O passarinho canta pra mim, porque o amor faz coisas assim. Não dá pra brincar, vou te namorar a sério, a sério. Aço do céu, sabor de mel, tudo é canção. O meu coração que chega a doer, tem tanta paixão no peito. No peito, o passarinho canta pra mim, porque o amor faz coisas assim. Não dá pra brincar, vou te namorar a sério, a sério. Aço do céu, sabor de mel, tudo é canção. O meu coração que chega a doer, tem tanta paixão no peito. No peito, o passarinho canta pra mim, porque o amor faz coisas assim. Olha, todo mundo cantando a música, hein? Tá vendo? Agora falando em paca, paquita, semi-paquita, hoje nós vamos escolher a nossa chiquita. Jura? Hoje. Hoje? No meu aniversário, alguém vai ficar muito feliz. Peraí, peraí, peraí. Com todas as candidatas aí. Com todos lá. Fala aqui, cara! Ih! Eu tomei de olhar pra tua irmã lá, me lembrei de tu e tu entra. Quando as bronhas se encontram? Ih! Ih! Hoje tô meio doente, tô meio fanha, mas trouxe pra você uma bonequinha chamada Pitu. É tua cara ela também, ó. Vê, gente, vê se não parece com ela. Agora, a gente lembrando as coisas. Não, não, vamos lembrar do passado. Não vamos lembrar, não? Não. Os aniversários já que passaram, tudo. Ah, não, foi bom. Foi, foi. Claro que dá pra lembrar. Tá bom, ok, vai. As coisas que ela roubava do hotel, ela quer que a gente crie. Não quer que crie? Não, fala, fala aí, fala aí. Fala o quê? Que vocês viram, vocês tão revendo os programas, tão com saudades. É verdade. Que você tá vendo você gordinha, que você viu eu mais magrinha. Eu tava mais magrinha? Não, eu tava mais gordinha. Ela disse que eu tinha mais bochecha, ela disse que eu tinha perna mais fina. Bom, isso não veio ao caso agora. Olha só, primeiro de tudo, milhões de parabéns pra você. Felicidade, saúde. Você sabe que você tem um lugar todo especial aqui, que você pode contar comigo. Quando você quiser, 5, 2, 3, 4, 1 da manhã, qualquer hora que você precisar. Eu tô lá, né? Eu sei que ela é sua guerra. Tudo de bom, num beijo. Tudo de bom. Tá assim, tá assim, tá assim. Fica aqui um pouquinho. Fica aqui pertinho, assim, quando as 10 pronhas se encontram. Não, não cresceu não, pituxa. Não vem não, vem não. E agora, pituxa com pituxa ali. Pitu e pituxa. Pronto, pituxão e pituxa. Vamos ver um desenho que agora eu quero ver, já que é meu aniversário que eu tenho desenho, tá? Vamos lá, nós três cantando. Basta a gente se tocar pro meu coração. Tchau. 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 Tchau.